Uma mulher de 87 anos, você imagina uma senhora viver até os 87 anos para chegar nessa idade, estar em casa, ela foi assaltada, ela foi torturada foi em Francisco Sá, no norte de Minas a senhorinha, idosa, de 87 anos, mora sozinha ela foi encontrada por uma irmã de acordo com a polícia, a dona Ramira Maria de Souza ela estava em estado de choque a mulher teve as mãos e as pernas amarradas e ainda sofreu vários ferimentos os bandidos, inclusive, colocaram uma TV em cima da vítima até agora ninguém foi preso ô polícia militar de Francisco Sá chacoaie o pelo aí, meu filho o nosso repórter Júnior Oliveira vai contar esse caso revoltante pra gente balança aí essa foto mostra o estado em que a dona Ramira Maria de Souza foi encontrada a idosa de 87 anos estava com os braços e pernas amarrados e vários ferimentos por todo o corpo a mulher mora sozinha em uma casa bem simples no bairro José Patrício, em Francisco Sá, no norte de Minas segundo a polícia, ela foi agredida e torturada durante um assalto na madrugada da última segunda-feira todos os cômodos da casa estavam revirados vários pertences e eletrodomésticos foram jogados no chão mas a gente ficou muito apavorado com essa cena horrível que a gente viu nós nem vimos que ela estava amarrada quando a gente foi ver que ela estava amarrada foi logo após que eu fui chamar o SAMU, chamar a polícia quando eles chegaram aqui que eles viram que ela estava amarrada aquela televisão estava em cima dela muito sangue ela não esboçava reação nenhuma só gemia, só gemia a família e amigos da vítima não se conformam com a violência sofrida pela idosa isso aqui foi uma crueldade, uma barbaridade quem tem coragem de fazer isso com a idosa, gente os criminosos fugiram levando 300 reais em dinheiro e um botijão de gás dona Ramira foi encontrada por uma irmã assim que entrou no imóvel, ela viu a idosa caída no chão desacordada eu fiquei desesperada, sem saber o que fazia e aí eu deixei ela lá e saí para fora e chamei o meu filho, que é Paulo Sérgio e aí logo ele foi lá no poço, chamou a enfermeira segundo a perícia da polícia civil foi por aqui que o criminoso, os criminosos passaram aqui a gente já percebe a porta da cozinha com marcas dos pontapés a porta ficou toda danificada embora seja bem resistente segundo os familiares de dona Ramira os vizinhos teriam ouvido barulho por volta das duas horas da madrugada mas não poderiam imaginar que a casa estava sendo assaltada passaram pela cozinha, vieram aqui pelo corredor e o que nós vamos ver agora é o quarto de dona Ramira, e uma pequena amostra da maldade desses criminosos aqui no quarto, a gente já pode perceber que todas as roupas que estavam aqui no guarda-roupa, todos os pertences da idosa foram jogados aqui no chão dona Ramira estava deitada bem aqui nessa cama ali na cabeceira já tem algumas marcas de sangue porque aqui mesmo quando os bandidos chegaram ela já foi agredida já sofreu o ataque a idosa foi tirada daqui logo em seguida os bandidos a trouxeram aqui para a sala da casa dona Ramira foi encontrada bem aqui a gente já percebe que tem várias roupas sujas de sangue segundo a polícia essa roupa foi usada para amordaçar a idosa aqui também a gente já vê as cordas que foram usadas para amarrar a vítima vários familiares da dona Ramira moram na mesma rua que ela mas mesmo com a idade avançada ela prefere viver sozinha o imóvel não tem muro e durante a noite o local fica bem escuro o SAMU foi chamado e levou a dona Ramira para o hospital de Francisco Sá segundo os médicos ela sofreu traumatismo craniano e fraturou uma das pernas além disso foram encontradas pequenas perfurações em várias partes do corpo por causa da gravidade dos ferimentos ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Montes Claros segundo o último boletim médico o estado dela é grave e a idosa respira com a ajuda de aparelhos até agora nenhum suspeito foi identificado encaminhamos exames de corpo de delito a equipe médica que está cuidando da vítima e os investigadores estão em campo para tentar entrevistar a vítima seus familiares amigos vizinhos no sentido de obter maiores informações sobre o que ocorreu destruiu a família porque a tia é uma pessoa que ela não fazia mal para ninguém uma pessoa boa eu acho assim que isso gente ser humano nenhum merece passar eu fico imaginando o tanto que ela sofreu aqui a gente achou ela com muito sangramento o tanto que ela sofreu o tanto que ela agonizou então isso não pode ficar impune gente